Estamos aqui com um brigadeiro de chocolate fracionado. E aí pra gente fazer um brigadeiro com ele, você vai conseguir chegar na textura, porque assim, ao invés de ter a manteiga de cacau e a massa de cacau que a gente tem no outro chocolate, a gente tem a gordura fracionada. Só que o sabor dele, eu quero pegar, eu quero ver se eu consigo mostrar o aspecto arenoso. Olha só, ele é pegajoso também, tá? Dá pra ver que tá um pouquinho arenoso? Tá ótimo. Aqui, ele ficou nesse aspecto um pouco arenoso, porque ele não é um chocolate de qualidade. Então, esqueçam, risquem da lista, cobertura fracionada, qualquer tipo de chocolate fracionado pra fazer brigadeiro. Dá certo, você consegue fazer, mas a textura, o gosto, o sabor é horrível.